Estamos vivendo momentos importantes na área de filantropia aqui em Sertãozinho, que é o evento que vai acontecer do Sertão Mais Solidário. Esse Sertão Mais Solidário é um evento que a Prefeitura patrocina, contrata os cantores e repassa aí as verbas para a Fundação Vidalina Flóride. O doutor Ilcinho fala um pouco sobre isso. Doutor, um abraço para o senhor, bom dia. A importância desse evento para a cidade. Dia 6 e 7 de outubro, hein? Edson Yutz e Nayara Azevedo. Jota, bom dia, prazer estar aqui com você também. Realmente esse evento no Sertão Mais Solidário, ano passado, foi um sucesso também. Mas o mais gostoso é quando estão as entidades juntas. Então a Vidalina Flóride representando todas as entidades. E a população do Sertãozinho já aderiu também, os empresários também. Então a gente está em conjunto. Eu tenho certeza que vai ser um evento com muito sucesso. E a gente espera a presença aí na faixa de 6 a 7 mil pessoas, não é, prefeito? Sim. Nós temos essas mesas que já estão sendo comercializadas também. E o mais importante é a outra parte da população também poder se divertir e contribuir para o Sertão Mais Solidário. Prefeito, nós tivemos uma questão aí onde um secretário esteve em Sertãozinho. Nos fale um pouco sobre isso. Isso, foi em relação ao secretário da Habitação, Marcelo. Ele veio fazer toda a região e fez um evento muito bonito também lá em Cruz das Postes, para poder concretizar o sonho da casa própria, entregando as escrituras. Uma coisa de mais de 20 anos. Então foi um evento com mais de 400 pessoas lá no centro social. E ele passou, ficou muito feliz também. E a gente devolvendo para a população o direito também de poder ter a sua casa. Mas a escritura, o senhor fala do conjunto habitacional ou que escrituras que foram feitas? Não, das casas. Não do habitacional Carlos Sala, não. Os antigos, há mais de 20 anos. Ou seja, é um trabalho que realmente demora. E aí, de repente, tem que se fazer um esforço enorme sobre isso, né? Isso, assim, a gente deu, assim, esse conjunto, tanto com o município, mas principalmente agradecer o Estado, né? Que eles fizeram esse trabalho de procurar a escritura, coisas de 20 anos atrás. E realmente dar dignidade para as pessoas para ter o seu domicílio. Prefeito, esse evento foi relativo a? A Secretaria de Habitação, né? Para regularizar esses domicílios, né? Que tinha anterior e realmente, assim, pessoas que aguardavam há mais de 20 anos para ter essa escritura e conseguiram agora. Agora, em relação ao que teremos de novidades, além do sertão mais solidário, o que a Prefeitura está preparando para o final de ano, não só na área de entretenimento, mas também na área de investimento? Sim, nós temos agora, teve a festa da paz que começou ontem, hoje, né? Domingo, o evento da LGTB, mas também que vai ser um sucesso. Em seguida, nós estamos procurando depois, o sertão mais solidário também, a Feira do Livro. Eu acho que você vai ficar um pouquinho assustado, Jota, com a Feira do Livro. Muitas pessoas, assim, pegou uma dimensão muito grande, onde a gente pegou também o Instituto Federal, ETEC, FATEC, o SESI também, foi um conjunto. E eu acho que vai ficar bonito. E depois, o aniversário da cidade também. Tá certo. Prefeito, obrigado pela participação. Obrigado, Jota. Conversamos aí com o doutor Iucinho.